O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, liberou o tráfego de veículos novamente nos dois sentidos pelos túneis Piracicaba, na BR-381, em Antônio Dias. O objetivo é desviar o tráfego que ocorria à margem de uma erosão, como nós mostramos no início do Balanço Geral. Havia risco de acidentes no local. A Polícia Rodoviária Federal confirmou o risco e acionou o departamento. Como medida emergencial, o tráfego foi direcionado para os túneis de forma a desviar os veículos das proximidades da erosão. Agora, a empresa que executa a duplicação da rodovia, da BR-381, naquele trecho, vai adotar medidas de proteção no talude da tentativa de evitar os acidentes. A gente mostrou essa situação, uma imagem de impressionar, uma imagem de assustar, olha só, os veículos passando, inclusive veículos pesados, e a terra por baixo da pista desmoronando aos poucos.